Olha, todo mundo indo pra escola e eu aqui, só porque eu sou um Jinchurik, eles não deixam ir pra escola, vocês vão ver, eu vou ser o novo Jinchurik que vai dominar esse mundo ninja aí, eu vou ser bem mais forte que todo mundo, mais forte que meu pai, eu sou o Jinchurik dos 10 caldos, eu sou a nova Kirubi, aaaah, eu vou ser muito mais forte que vocês tudo, vocês vão ver... Ah, então você tá aí, né? Ah, que foi, pai? Entendi. Não, pai, para de dar esse susto aí, para. Ó, é o seguinte, filho, o que você tá fazendo aqui? Ah, eu tô triste, só porque eu sou um Jinchurik eles não deixam ir pra aula, pai, esse é o Hokage também não deixa. Ué, é claro, filho, isso tem dois anos ainda. Mas eu sou o Jinchurik, olha eu aqui, pai, a minha rapoginha, olha a minha rapoginha, eu sou o nova Kirubi, pai. Meu Deus, meu filho é um doente. Pai, eu sei que você selou a alta metade do vovô em mim, pai, eu sei, pai. Ó, filho, isso em cima de você não é Jinchurik, é só um chapéu. Não, é a Kirubi, pai, agora eu sou o novo Jinchurik, eu sou muito forte, pai. Não é a Kirubi, filho, não é. Então tá, se transforma aí na Kirubi. Ah, vai, Kirubi, deixa eu usar você. Rapaz, ela não quer deixar ainda não, pai. Lógico que não, é um boneco, filho. Não é um boneco, eu sou o Jinchurik, por que eu não posso ir pra aula? Filho, ó, por causa que você ainda não tem capacidade nem de aprender de tão novo que você é. Ah, eu não posso fazer nada. Filho, você vai ser muito forte, entendeu? Igual o papai, ó, quer ver? Olha o que o papai sabe fazer. Ah, eu que, lá vai. Deixa eu ver. Presta atenção, você tá prestando atenção? Tô, vai, quero aprender. Aqui, você vai me ensinar? Ah, pai, você não fez um Rasenga, pai. Não era Rasenga, filho, era um jutsu de água. Agora eu controlo vários elementos. Ah, pai, você é muito... Pai, faz um clone da sombra, eu quero ver. Tá, já que você quer tanto, clone das sombras. Vai, vai. Presta atenção. Cadê, pai? Tô sem chakra, pera, deixa eu recuperar meu chakra. Você sabe como é complicado a vida sem chakra, né? Ah, pai, você tá maior fraco depois da guerra ninja, né, pai? Ah, é, olha aí, então. Nossa! Nossa, pai, você só faz dois agora. Você era mais forte antes, hein, pai? Não, filho, por que que eu vou fazer mais de dois? Nossa, tá bom, tá. Posso ir pra aula agora, pai? Não! Por que não? Ó, filho, eu vou fazer mais jutsu pra você, então. Pra você ficar mais feliz. Ah, pai, então faz mil! Não! Ah, pai, você não faz nada que eu peço, né, pai? Eu não posso fazer... O que que tá destruindo meus clones, hã? Eu não tô destruindo, eu só queria fazer isso, eu queria ir pra aula aprender a virar um ninja. Filho, vamos embora agora, não quero nem saber. Ah, pai, aí... Olha lá, olha lá, o cara da Umbu cortou seus ninhos também, ó. Olha lá. Ah, mas não tem problema não, ele é... É fraco. Ah, é... Filho, não... Ele não tá cortando, não, ele só tá... Protegendo aqui, entendeu? Depois eu vou ver sobre isso, hã? Ah, eu não posso fazer... Tá complicado essa vida, eu não sirvo pra isso, não. Ah, eu não posso fazer... Nossa, pai! Que que? Ah... Eu quero ficar grande igual eles, pai! Deixa, por favor, pai, por favor, por favor, por favor! Filho, isso é um jutsu próprio do clã deles. Ah, pai, eu sou... Eu sou do clã deles! Não é, não, eles é do clã Akimith. Eles são os únicos que sobraram. Ah, pai, eu quero... Ah, pai, eu não posso fazer nada nessa vida, eu vou embora. Eu vou virar um ninja renegado também. Não, que ninja renegado? Eu vou ser um ninja renegado! Ah... Filho... O quê? Não, 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 a charminha não, pai. Não, 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 para, 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 para. Tá, ó. Onde você tá me levando? Eu tô indo pra casa ou não, pai? Tá, olha o que eu faço. Ó, Choji, desculpa, mas eu vou fazer isso só pra mostrar pra eles. O quão alto vocês conseguem ir? Nossa, pai! Você tá louco. Eu consegui arremessar esse gigante com essa arma. Imagina o que eu faço com você. Ah, pai, isso é muito forte. Tá, o que eu vou fazer hoje, pai? Eu não posso ir pra escola, eu não vou ficar em casa. Ah... Vai, vai ficar lendo, vem. Lendo o quê? Livro. Não, pai, não, eu não vou ficar lendo o livro. Vem logo. Ah, a Sakura aqui. Nossa, pai, o Kakashi tá loucão ali, pai. Ah, o Kakashi, ele tá meio esquisito desde que ele voltou da guerra. Parece que ele tá meio retardado, tá vendo? Ele fica dançando assim o dia inteiro. Ah, pai, deve ser aquele olho que ele ganhou lá, pai. Hum... Deve ser, filho. Ah, meu Deus do céu. Tá, eu vou poder entrar na sua sala hoje, pai? Deixa eu conhecer lá, por favor, vai. Vai, pai, vai, pai, vai, pai. Não sei. Por favor, pai. Acho que não. Rapaz, eu vou me jogar na areia do Gara, então. Só se você... Na areia do Gara, ela não vai fazer nada com você. O que o Gara tá fazendo aqui? Ah, ele tá loucão se pá, pai, olha lá. Ah, mas o Gara... Tá muito errado isso, porque o Gara dá pra estar na vila dele. Ó, Gara. E aí, que você veio falar alguma coisa comigo? E aí, Gara? Ih, quem quer falhar, não, pai. Tá na bad. Tá, pai, deixa eu ver essa sala de Hokage, vai, pai. Tá bom, eu vou deixar, mas com uma condição. Ah, que condição? Você me promete que não vai roubar nada da minha sala. Ah, tá bom, tem coisa perigosa lá. Não, filho, só tem coisa importante. Nossa, pai, você mal me fechou. Ô, nossa. Ah, então entra logo, né? Não tem o dia inteiro pra ficar aqui conversando com você. Quando eu virar um Jim Churik, eu vou destruir essa vila da folha também. Ah, que virar Jim Churik? É, pai, eu sou o De Escalda. Eu sou o Jim Churik. Você tá falando que vai superar eu, né? Eu vou superar você. Ó a minha raposinha aqui, pai. Ela é bem mais triste que a sua. Filho, sério, você tá me irritando. Por quê? Porque você fica falando essas coisas aí de superar. Ah, isso aí é conversinha de Sasuke, viu? Ah, eu vou ser igual o Sasuke. Ele é bem mais forte que você. Ele tem um renegão, pai. Você não tem nada. Ah, 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 ah. Você não tem nada. Tá bom. Ah, tá. Escalda, expliquei sua sala, pai. É, filho. Nossa, já vou chegar. Cadê? Ah, oi, filho. Ô, mãe, eu tô bravo com o pai. Por quê? Porque ele não deixou ir pra escola, fica fazendo jutsu na minha frente. Eu não posso fazer nada. Você tem dois anos. E daí? Você é muito pequeno pra isso. Não, eu quero fazer jutsu. Não, agora não. Ô, mãe, nem... Ô, filho, sem ficar gritando, por favor, você falou que ia ficar quietinho. Ah, eu vou pegar esse livro aqui pra mim. Senta. Ó, 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 ó. Meu Deus, devolve. Não tá comigo não, pai. Não fui eu que peguei não, pai. Ah, não, não. Não tá comigo, pai. Não tá comigo. Foi o Orochimaru, né? Nossa, quem que é o Orochimaru, pai? Não, ninguém tem filho. Vai. Não tá comigo o seu livro, pai. Filho, é sério. Não, pai, deixa eu ficar aqui, por favor, pai. Não, não. Não, já quebrou um livro que era muito importante, pegou pra você e não quer me devolver. Não, pai, o livro tá no chão ali, pai. Tá no chão. Tá no chão. Ah, porra. Bora, ó, Renata, dá um jeito no seu filho aí. Ah, eu também sou seu filho. Ah, você que trouxe ele aqui, que culpa eu tenho? Ah, vocês não me ensinam nada. Ah, mas ele tava insistindo, eu vou deixar ele aonde? Jogado na rua? É, pai, eu já falei, eu vou virar um ninja renegado. Não quero mais saber dessa vida. Vai brincar, vai brincar em outro lugar, por favor, filho. Não. A gente tem coisa importante pra fazer aqui. Outro lugar. Não, pai, eu vou ficar aqui, pai, por favor. Não, não é o que eu tô fazendo aqui. Tá, pai, que que é esse negócio aqui legal? Meu Deus. Que que é isso, pai? Que legal. Pai, devolve, devolve. É sério, isso é muito perigoso. Que que é isso, pai? Meu Deus, é uma arma lendária. Solta. Mas me fala o que que é, eu solto. Filho, é a arma que o Madra usava. Quem é a Madra, pai? Ah, não vou explicar tudo. Devolve. Ai, tá bom. Eu vou brincar com essa, então. Devolve essa merrada. Meu Deus, por que que ela tá com você? Nossa, pai, eu não posso brincar com nada? Devolve isso. Pelo amor de Deus. Nossa, pai, é muito legal isso daqui. Que legal, que legal. Não. Só uma pessoa pode mexer nessa espada. É hoje. E aí, por que eu sou o Jinchuriki novo, pai? Não, filho, você não sabe usar ela. Nossa, que... Vai lá pra fora brincar. Meu Deus. Nossa, que legal essa kunai, pai. Nossa senhora, meu filho tá me irritando muito. Tira ele daqui, pelo amor de Deus. Antes que ele quebre tudo. Nossa, pai, que legal. O quê? Gente. O quê? Some. Nossa, você tá me expulsando daqui, pai. Sai. Bora, vem comigo. Nossa, pai, o quê que você vai me levar, pai? Eu vou embora sozinho, eu não preciso de você. Não, você precisa sim. Você não vai embora e você me devolve tudo o que você pegou. Não, pai. Devolve. Ai, tá bom. Não posso brincar com nada. Devolta. Ai, eu não posso brincar com nada. Meu Deus, tô com o seu clone da sombra aí também. Ah, brincar. Você entrou na sala mais importante da vila. Você mexeu nas coisas mais importantes. E acho que é de boa brincar, né? Que é tranquilo. Ah, pai, eu ia falar que você não fazia merda quando era criança. Lógico que não. Ah. Eu sou a mais exemplar. Era nada, pai. E eu, o Naruto? Não. Tá, eu vou brincar. Você acha que eu consegui ser Hokage como? Eu era a criança mais estudada de todas. Ah, você nem tinha amigo, pai. Você era mó excluído na vila. Ah, então agora você vai ficar me zoando. Ah, eu vou no telhado, pai. Eu vou ficar lá olhando pra nada. Deixa eu... Ah, fica no telhado, então. Você não vai sair por aqui também, entendeu? Nossa. Aí, ó, pronto. Tá tampado. Nossa, meu pai e minha mãe são muito chatos. Eu só queria prender uns jutsos. Nossa senhora. Não é pedir demais. Nossa senhora, não é pedir demais. Que isso? E aí, cabeçudinho. Nossa, que... Nossa, é o Tchus Shaski. Oi, Tchus Shaski. E aí, cabeçudinho. Eu tô bravo. Por que você tá bravo, cabeçudinho? Meu pai e minha mãe não deixam fazer jutsos nenhum. Me ensina, tio, por favor. Vai, vai, por favor. Seja meu sensei. Eu ensino, eu ensino. Seu pai é um chato. Ele é mó fraco. Eu sempre achei você mais forte. Seu pai é um frango, ó. Eu vou te ensinar então, mas, ó, você não vai poder falar que eu te ensinei. Ai, tá bom então, vai. Ó, vem aqui comigo, vem. Tem que ser um bom ninja. Vem comigo. Nossa. O que que você vai fazer? Olha lá pra baixo. O que que você vai fazer? Tá vendo? Aham. Eu vou te ensinar só uma vez, ó. Nossa, que... Me ensina a fazer isso, por favor. Ó, eu vou te ensinar só uma vez. Concentra, concentra. Pega a sua mãozinha. Vai. Concentra, faz o jutsos. Faz o sinalzinho do jutsos. Tô me concentrando, vai. Agora vai. Cavalo, vaca, cavalo. Cavalo, vaca, cavalo. Não, não vai. Que droga. Faz com vontade, faz com vontade. Ah, cavalo, vaca, cavalo. Não vai, meu. Faz com a mãozinha direita. Você não tá fazendo a mãozinha direita. Ah, eu não sei o jogo de sinal. Eu acho que eu não tenho chácara, meu. Ah, nossa. Nossa, que legal. Nossa, você colocou... Nossa, você colocou fogo no gás sensei, meu Deus do céu. Tá, eu acho que eu entendi. Será que eu mostro pro meu pai esse jutso? Não, 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 não. Primeiro treina ele. Vai, joga ele ali na frente. Deixa eu ver ele. Eu não sei fazer. Ah, eu não consigo, tio Shask, meu. Eu não consigo. Consegue sim. Você só tem que treinar. Lembra sempre. Cavalo, vaca, cavalo. Sempre lembra disso. Tá, vai. Cavalo, vaca, cavalo. Nossa. Eu consegui. Meu Deus do céu. Eu vou lá mostrar pro meu pai. Eu tenho que... Conseguiu. Cabeçudinho, cabeçudinho. Olha aqui. Não, fala que eu te ensinei, hein. O que você tá fazendo aqui, Sasuke? É, eu tava... Sasuke, por que que você tá aqui? Ele veio falar comigo, pai. Ele veio dar o olho pra mim. Eu tava com saudade do cabeçudinho. Ele é meu padrinho, pai. Eu tava supeando. Ah, digita, hein. Só eu quero saber o que ele tá fazendo aqui. Ah, pai, ele... Vim dar uma kunai pra ele. Ele tem que treinar com a kunai. É, pai. Sem kunai. É muito perigosa, hein. Uou, eu isolei a kunai. Eu vou isolar esse balde também, pai. Ah, você não me ensina nada. Eu tô indo embora, tá bom? Valeu aí, tchau. Vai embora, Sasuke. Tchau. Obrigado. Ah, pai. Ele me ensinou, Juts. Você não. Agora toma. Estira o fogo. Nossa senhora. Calma, calma, filho. Nossa, pai. Ele nem cuidou de mim, pai. Não deu tempo de salvar, não. O pai, ele cuidou de mim, pai. Eu consigo... Agora eu sou um tio, rapaz. Tava sem chakra. Caraca, velho. O Sasuke causou tudo aqui, hein, Ui. Né? Sasuke causou. Pera aí, bota fogo aí. Deixa eu tentar apagar... Deixa eu tentar apagar o fogo com água, mano. Com um juros de água. Beleza. Cavalo, vaca, cavalo. Tá? Nossa, moda, velho. Galera, esse mod é muito fera. Sério, muito fera mesmo. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse UserFamily. Se você gostou, já sabe. Deixe seu like sobrinho aí embaixo. Que é muito importante pro vídeo e pro canal. O canal de todo mundo tá aí na descrição. E é isso aí. Um beijo pra vocês. Um abraço. E meu pai foi um inútil hoje, né, Ui? Hã? Meu pai foi um inútil hoje. Ah, é. Com certeza. Fui inútil pra caramba. O meu amigo ferrou com a minha vida e fez o meu filho morrer. Não fui nada não. Tava só a mão. Então é isso aí, galera. Um beijo e um abraço. Tchau.